O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, assume interinamente na manhã deste sábado o cargo de governador de Santa Catarina. A cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã no Teatro Pedro Ivo Campos, no Centro Administrativo em Florianópolis. A TVAO transmite ao vivo a solenidade. Antes, às 9 horas da manhã, no plenário do Legislativo Estadual, Sopelsa transmite o cargo de presidente do Parlamento ao primeiro vice-presidente, deputado Maurício Scudillac. Sopelsa assume o governo porque tanto o governador quanto a vice-governadora decidiram se licenciar durante o período eleitoral. Ao mesmo tempo, Moacir Sopelsa, depois de seis mandatos no Parlamento, decidiu não se recandidatar neste ano. Ele completa 76 anos na próxima terça-feira e esta será a primeira vez que vai assumir o comando do Estado.